E é isso, Zogamundo, aqui quem fala é TheFeed1 Hoje eu tô trazendo as melhores da imagem, do som aí que a gente tinha cometido Tô trazendo aqui já o comentário pelo Turtle Beach É isso aí, moleque, Turtle Beach Então, a gente tinha prometido, tá aí no vídeo de espaço, deixar o link aqui embaixo Se você gostou da imagem, clica em gostei, favoritas Se você acha que ainda tá muito ruim, comenta aí embaixo E é isso aí, cara, a gente vai estar fazendo mais vídeos com essa imagem E é o começo, beleza? Se você gostou, se inscreve E é isso aí, gente, valeu, fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.